Rapaziada já iniciando um vídeo aqui na fila de cavalo aqui de Caruaru A partir de agora mais uma pegada, vou começar logo aqui com meu compadre Marco Ó, tem uma égua aqui pra venda de Tonho, bom dia Tonho Olha ela aí ó, é com esse podre, uma podrezinha pra vender, ó aqui ó Tá aqui nessa manhã, iniciando mais uma pegada aí do rei de amendoim Bom dia minha joia, tudo bem? Me diga uma coisa, quanto é essa bichona? É seis, quanto é o vápido? Seis mil, muito bem Quem quiser, vamos para o Marco que está ali hoje, né? Vem diferenciado, bom dia minha joia Tudo bem? Dê um giro aí nessa máquina, olha aí ó Agradecer toda a galera que acompanha a gente Toda a região, diversas partes do Brasil, do Nordeste que acompanham o canal rei de amendoim Ele é um? Bom cavalo Bom de que? Bom de passada, vai no caminhão e volta, lá em Guga Tá aí ó Bom de passada aí pra vender aí Iniciando mais um vídeo aqui na feira de cavalo aqui de Caruaru Então, tá aí ó Show Quanto é essa máquina hoje meu filho? Quanto é ele? Cinco mil Cinco mil As pessoas querem ligar pra você, como é que faz? Bom dia É o 985132809 Vai lá com o Marco Repete mais uma vez Marco 985132809 Muito bem, só ligar, vai lá e volta São três animais, né? A aguinha parida Com uma potra E esse cavalo aí pra vender por seis mil E o pessoal sabe que sempre tem aquele chorinho, né? Como sempre, a galera pesquisa querendo um desconto E sempre acontece Tá aí, tá chegando o Marco Vamos fazer uma pegada aqui, ó Show Valeu Marcão Segue na pegada direto da feira Mais uma pegada aí pra o rei de amendoim Tá aí, ó Olha que cavalo diferenciado, bonito Esse é bonito Esse aqui é bonito Animal pra vender aqui na feira Diferenciado aqui pra vender aqui nessa manhã É uma égua ou um cavalo? Uma égua Meio sangue Bonita pra vender Vamos passar o preço daqui a pouquinho Ela é o que? Direita, esquerda? Só o Mansa de Sela Mansa de Sela Muito bem Belíssimo animal pra vender aqui Quanto, meu filho? Oi Quanto é ela? Essa é a Combiná Ah, é a Combiná, é? Quem quiser ligar, diga aí 94321919 Aqui, é só ligar, né? Tá aqui Gira mais uma vez Muito bem Iniciando mais uma pegada, mais um vídeo Na feira de cavalo Aqui em Caruaru Tá aí, ó Show Parabéns aqui Tá aqui Gente, fala nos patrocinadores do Rei do Amiduim Agradecer a Celaria Brinox Vendo acessório pra todo o Brasil Telefone de Minidito na tela do vídeo É só você entrar em contato pra adquirir Então se você quiser fazer o lançamento de uma cela De acessório em geral Entra em contato Com a Celaria Brinox A gente agradece a parceria De mais de três anos Seguindo aí Você vai seguir a Celaria Brinox Lá no Instagram E vai concorrer uma linda cela A gente manda um abraço aí pra o Sérgio do Capinhaçu Capim Curumim Vendendo muda pra todo o Brasil Contato telefone Tá na tela do vídeo É só você entrar em contato Aproveita a chuva Sérgio tá aí com a armadura de Capinhaçu Capim Curumim Contato telefone de Sérgio Na tela do vídeo Gente, falar de uma loja Diferenciada aqui em Caruaru No segmento de ração animal A Vilagro fez 20 anos E quem ganha é você Telefone pra contato na tela do vídeo Precisou de ração animal De pequeno porte, grande porte Medicamentos e vacina animal A Vilagro é show Além disso, temos um balcão qualificado Com veterinário próprio Pra você tirar suas dúvidas Gente, falar de uma loja Que tem um compromisso há 35 anos Com o homem do campo O AgriCenter No centro de Caruaru Contato telefone na tela do vídeo Vendendo tudo o que o homem do campo precisa Em ferramentas em geral Maquinário pra vocês Inseticida Mas vamos falar de uma coisa boa Que é uma máquina Tinturadora de palma Da Laboremos Venda pra todo o Brasil Contato telefone na tela do vídeo Do Agri É só entrar em contato Pra gente mandar pra você Mais um animal de direita Pra vender aqui na vaquejada Aí, ó Muito bem Feira de Cavalo de Caruaru Que acontece todas as terça-feiras A partir de 5 da manhã Mas pode chegar aqui de 7 horas Que tá de boa Tá de boa Show Qual a idade? 7 anos 7 aninhos Puro Sem documento Esse é sem documento Mas é puro E tá cotado Pra o X2 X1 Na vaquejada A lapada Ele é pronto de direita Daqui a pouco Contato telefone Olha Festa de aprovado Vamos lá Vamos lá Direita com 7 anos Pronto com aspirante Com amador Pronto Prontinho Os bolão Contato telefone 9,4,32,19,19 Valor a combinar Valor a combinar Muito bem Gira mais uma vez Pra encerrar Tá aí, ó Mais um vídeo Do Rei de Amiduí Mais uma pegada Atenção pessoal Aí de Cachoeirinha Ali nas proximidades Do Curral de Gado A nossa amiga Vitória Alves Uma égua Voltada à vaquejada Sumiu Lá da colcheia Então o pessoal Dessa região Todinha Que tiver Informação Dessa égua De vaquejada Sumida O contato telefone Dela tá na tela Do vídeo Você será bem gratificado A égua sumiu De quarta pra quinta-feira Aí em Cachoeirinha Nas proximidades Aí do Curral de Gado Da cidade de Cachoeirinha Então Minha amiga Se você tiver Informação Meu amigo Minha amiga Se tiver informação Dessa égua Na vaquejada A nossa amiga Vitória Alves Gratifica você Muito bem As imagens dela Tá passando aqui Contato telefone Na tela do vídeo A gente agradece Se você tiver qualquer informação Dessa égua Que sumiu lá de Cachoeirinha Você será bem gratificado E a gente segue em frente Na feira de cavalo Aqui em Caruaru Animal pra vender Aqui na feira Esse é diferenciado Olha É um animal bonito Muito bem Qual é a idade dele? Esse cavalo Ele tem pra mim Que ele deve ter uns 12 Faz 12 anos Muito bem Foi de Valdalho Pampa de Preta Pampa de Preta Fui de Dedé Fui de Valdalho Fiz negócio com ele E tá aqui pra vender É de direita De direita E muito manso Pra qualquer tipo de pessoa Com documento ou sem? Sem documento E o valor? Eu tô pedindo nele 15 mil Troca em que? Eu troco numa cuspida Numa garrafa Troca numa galinha parida? Todo tempo Então tem uma galinha parida Pra trocar nele Gira mais uma vez Pronto Gente, esse é o cavalo estourado Já participou do X1 Vai acunhar ele no X2 Ele tá chegando aí Agora é bonito o bicho, né? Aí, ó 15 mil conto é a pedida Tem um choro, né? O homem disse que troca Em 4 pneus novos Se você tiver 4 pneus novos Pra o carro dele Ele troca também Gira mais uma vez Que tem um contato Telefono ainda, né? Gira mais uma vez Aí, ó O homem é do negócio Agora vamos lá Quem quiser ligar pra minha joia Como é que faz? Usar a P.U.? 819-9676-5474 Falar com? Caldas Com Caldas Repete mais uma vez DDD-819 DDD-819-9676-5474 Tão 9 na frente Tem troca, né? Tem todo tipo de negócio Tira mais uma vez Pra não encerrar Tá aí, ó O patrão troca Tem negócio Tem rolo Então A pegada é diferente Tô aqui na feira de Caruaru Sou de Gravatá E agradecer ao rei do amendoim E todos os outros Que participam Em todas as feiras Boa Fazendo aí a movimentação Da gente que vende cavalo Vende boi Vende bode Vende cabra Tudo Se não fosse vocês A gente não andava no Brasil A gente andava no Brasil Através das suas telas Então Faça o apelo aí O povo que vende Mandar dinheiro pra mim Comer maminha Com picanha argentina Picanha não Picanha bota pra Belão Já agora a casa do melhor Você merece com todo Todo mundo Todo tempo do mundo Eu gosto de dinheiro Quem quiser mandar dinheiro pra mim Meu zap é 819-9900-5958 Quem vender cavalo Manda dinheiro pra mim, né? Se eu vender esse cavalo Através do senhor Ele deu 10% do valor Que eu fechar Já tô feito já Vai, dê mão giro Olha, já tô garantido aí Coisa boa, né? Muito bem A gente segue em frente Agora o burro mineiro aqui Que tá sendo preparado Pra vaquejada do Brasil Bonito é ele, né patrão? Ô bicho lindão aqui, ó Quanto é ele todinho hoje? Hum Dez conto Agora quem anda é ele, né? Quanto aí Além dele tem o que hoje? Segunda muda Tão 3 anos e meio 3 anos e meio Em PVA 2024 pago Já, tá pago Tá pago? Tá, tá pago Em PVA 2024 pago Tá em dia Agora faz o seguinte Tá aqui, ó 10 mil conto é a pedida Vamos pegar o contato Telefone do patrão Minha joia Quem quiser ligar pro senhor Daqui a pouco Contar o telefone Vai dar um olé com ele Daqui a pouco Vamos fazer um videozinho Pra rede social do Amido Olha 10 mil Olha a máquina aí, ó Já tá voltando Show É disposto Tá aqui, ó A gente falou que é 10 mil Bicho é bonito Agora quer adquirir Comprar Troca A porra toda, né? Troca O contato 9, 6, 8, 2, 5, 1, 17 Falar com? Marcelinho Muito bem E aí, a gente agradece aí, ó Tá aí Volta com tudo Valeu, meu rei Um abraço aí Segura Ó, tem mais animal por aqui, ó Vamos direto da filha de cavalo De Caruaru Tá aqui os cavalos aqui De Givandil Tem três Ele passou ali agora Daqui a pouco a gente Dá uma pegada com ele Passeando nessa máquina aqui, ó Vai lá e volta, patrão Já que o senhor tá dando uma volta Vamos aproveitar o ombro Tá dando um giro Já vem Givandil daqui Andando bonito Bom Olha aí Esse é o São quatro hoje, né Givandil Quatro animal pra vender Vamos lá Onde tá os três lá Agora conversar com ele Aí já vem o patrão Show Bom dia, patrão Além desse Tem mais três ali, né? Tem mais três animais Vamos fazer uma pegada lá dentro Bora Esse é o primeiro Esse é um bacheiro Com qualidade Isso Esse branco Bacheiro branco também Então Um Dois São quatro hoje Inclusive esse que tava andando aqui agora Gente Esses quatro animais estão disponíveis à venda Quem quiser ligar, meu rei DDD 81 Telefone 9 9383 6034 Falar com Givanildo Grande Givanildo Valeu, minha joia Mais um animal aqui pra venda Aqui na feira Oito mil, é? Oito mil Oito mil a pedida Muito bem Vai girando ele Já pronto pra ir pra carvalgada Tá ou não? Realmente tá não Pronto pra carvalgada Tá ajeitando E ajeitando a cena Muito bem Quem quiser ligar pra tu Como é que faz? 9187519 Repete mais uma vez DDD 81 É 81 9187519 Falar com Cláudio Oito mil Oito mil Troca numa galinha Parida ou não? Troca numa galinha parida? Cheque É aí que a gente troca Tá bom Tem negócio, né? Muito bem É só ligar O que é que tá achando? Bom? Bom demais Tá bom, tá de olho Vale a pena os oito? Bota preço, né? Tá de olho, né? Tá de olho, patrão Teu nome, né? É Thiago Botou preço ou não? Muito bem Bote Bote Dois mil Mas bote preço Cavalinho pra vender Na razão de dois mil reais Tem choro? Tem Tem contato Telefone Falar com meu amigo Ele é bom de que? Diga aí É Cavalinho Cavalgada Cavalgada Já pronto? Pra cheirinho, já pronto Pra mulher e menina andar montado Dois mil Mais interessados Tem um chorinho Tem um chorinho Muito bem Tá aqui, ó Valeu, minha joia Até os cavalos aqui Do nosso amigo São Caetano Nosso amigo Fabinho Tá por aqui, ó Com os animais aqui Pra venda Tá por aqui Vai falar um pouquinho Da Primeira ação Rancho do cavalo Primeira rifa Já beirando na carga Dos setenta por cento Tá chegando? Já chegou em setenta por cento Já, graças a Deus Pô, coisa boa, né? Vamos falar um pouquinho Do sorteio, né? É Sorteio é dia De setenta de agosto Já foi vendido De setenta por cento Já, graças a Deus Se Deus quiser dar Pra lá Vamos fechar ela, né? De cem por cento E vamos falar um pouquinho Da premiação Que é uma premiação Especial, né? É Qual é o Pôr Ou quinze mil No PIX E tem o segundo prêmio Também que é o Pôr De Palomino Ou três mil Certo Tem várias contas Premiadas ainda Dois mil Com o maior comprador E aí vai Agora Quem quiser informação Sorteio é pela Loteria Federal Com muita transparência E o Zap é o? DDD 81 Reis Nove Nove Seis Cinco Um Oito Quatro E quatro E tem o Instagram lá Arroba Rancho do Cavalo Tem lá o dia a dia Muito bem Valeu minha joia Gente A oportunidade De você adquirir Seu número E concorrer A essa premiação Com muita transparência Da primeira ação Do Rancho do Cavalo Junto com o Rei da Amiduim Tamo junto Uma máquina aí Da raça Mangalaiga Sem cabresto Cavalo bem domadozinho Tá aí Mais um animal Pra venda Daqui a pouco Contato telefone Olha que bicho andador Da gota Show Quem anda é ele Vem Bem Andando bonito Olha aí Gente Pronto Né Olha a garupa do bichão Gira aí Gira a garupa do bicho Olha aí Show Quanto é essa máquina Patrão Doze mil Doze mil Quem quiser ligar pro senhor Como é que faz Nove, seis, oito, dois Cinquenta, dezessete Repete mais uma vez Nove, seis, oito, dois Cinquenta, dezessete Vai lá e volta Doze mil Doze mil é a pedida Repete o que ele bota Um real E Um Mil e quinhentos Ele vende, né Olha aí Muito bem Tá aí Show É só ligar É só ligar pra adquirir Doze mil reais Você pode estar Qualquer preço Em PVA Dois mil e vinte e quatro Pago Bota o que você está achando Da feira de cavalo hoje Tá jóia Vem comprar Vender Vem dar uma olhada Olha aqui É um cavalinho assim bom É É doze mil Mas bota mais ou menos Mil e quinhentos Conta nele Bota o preço Bota o preço Segue aqui na pegada já Na feira E aí meu filho Tudo bem Trazendo toda a movimentação Da feira Tá aqui Gente Olha lá Tem mais um cavalo bonito aqui Esse é arrumado Vamos dar um giro direto Na feira Cavalo A partir de mil e quinhentos reais Nós dividimos em dez vezes No pagamento No cartão O juro hoje Quem paga é Marquinho Isso O juro Pronto Se tiver o nome sujo Pega o cartão da sogra Do sogro Dá uma tromba no cunhado Pega o cartão dele emprestado E vem comprar cavalo esse homem Não pagar O preguiço não é nem dele É mesmo assim Fica para o cunhado dele Mesmo assim Usar para comprar cavalo Nove, dois, meia, cinco, sessenta, vinte e um E o juro hoje Como é que está Hoje quem paga é eu Você não já disse Está valendo Muito bem De mil e quinhentos Três mil Três e quinhentos Tem cavalo A partir de mil já tem Já tem A partir de mil já tem Apoio está bom Dez vezes Cem reais Não tem juros Não é para dar dez de cem Isso Pronto Muito bem Gente não é para nada não A feira hoje está lotada de gente Faz tempo que nós não vemos uma feira Tão bem movimentada Feita a feira de hoje Está aqui Olha quem está aqui Manoel do cavalo Estourado Comprou Aí só para levar Para a netinha É Ah entendi Pagou quanto desse bichão Paguei quatro mil Sei lá O que? Quatro mil sei lá Teve coragem de pagar quatro mil É corajoso não é esse homem É É para o seu netinho É É logo vir Pai olha Um animal diferenciado aqui Mil reais É não Ixi maria Gente Quer investir dinheiro Para ganhar dinheiro Comprou essa máquina Não é Para adquirir essa máquina Como é que falta Ela é para o zap 92, 51, 43, 08 Falar com o meu amigo Lucas E o vaquerinho É Vaquerinho estourado Mais um aqui diferenciado Quanto é esse? Sim Doze mil também Doze mil Vamos animar arrumado aqui Está aqui Lembrando que quem quiser ligar Para dar tempo ainda Usar a P.U D.D.D. sete nove Muito bem Aí Doze mil Animal bacheiro Vamos na feira de cavalo Aqui de De Caruaru Aí Doze mil reais É a pedida Bacheiro Para vender aqui em Caruaru Ele foi lá e volta Vai lá e voltar Já vem ali Vamos saber quanto custa Esse animal para vender aqui em Caruaru É bom Vai mais perto e volta Aí está bom Quem anda bem É a isla Já está voltando aqui Vem cá agora O Paulo está chegando por aqui Me diga uma coisa Quanto custa esse bichão Quanto custa esse bichão A vida é para seis mil Cumprir o seis mil Quem quiser ligar Ele é O telefone é 98,60 49,25 Olha lá Com o Paulo Seis mil e tem um choro ainda É nessa jeito ainda Muito bem Gira bem pertinho Aqui pertinho Aí ó Seis mil reais É a pedida E a gente segue direto Da Feira do Carvalho Nessa manhã Agradecendo toda a galera Pronto Diferenciada aqui Do meu quadro Zé Olha uma égua Diferenciada aqui Essa é diferente Olha aí Diferenciada Doze mil reais Para pedir aí Para você entrar em contato Para adquirir Tá prém? Iniciada na vaquejada Não Iniciada Mas tem que ir Com a correção Tem que ir para a correção Tá aqui Tá paradona Um tempo Desculpa aí Ela é pura Porém tem documento Agora é linda A idade dela Mais ou menos Cinco anos É jovem Só ela para vender Esse também é para vender São dois para venda Gira para cá Olha aí São dois Essa aqui é vaquejada Esse está bem adiantado Muito bem O seguinte é esse Se você tiver interesse No cavalo de direita De esteira E nessa égua Essa é que está só iniciada Entre em contato comigo Aquelas pessoas Que tiverem interesse Realmente Muito bem O zap meu está aí Você entra em contato Através da nossa rede social Valeu minha joia Show Feita com documento na mão Para vender Tarraça Quarto de milha Daqui a pouco Contato telefone O valor desse animal Diferenciado aqui Está iniciado ou não Já está pronto Mas está parado Está parado Pronto Daqui a pouco Contato telefone Gente com documento na mão O valor Doze mil Doze mil Doze mil Bonito ele Arrumado Agora fala um pouquinho Das qualidades dele Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Um carralo pronto de direita Certo Eu não sei a idade dele Ainda não que está Para pegar o documento Agora garantido na mão Garantido Papel de pulo O valor dele Garanhão Doze mil Contato telefone 7301 4563 Muito bem Gira mais uma vez Está aí Muito bem Bonito o animal Animal bem possante Para vender aqui Na feira de cavalo Aqui da cidade De Caruaru Cavalo aqui para vender Bacheirozinho Pronto Três e quinhentos Gira ele Três e quinhentos Pronto Está aí Animal bonito Com preço Preço está bom Muito bem Qual é a idade dele Dez anos Dez aninha Muito bem Pronto está passada É pronto Para cheiros Estes manchando Para criança Para velho Quem quiser ligar Quem quiser ligar É 819721 9464 Falar com Com o Nildo Nildo Três e quinhentos Três e quinhentos Gira Nildo Mais uma vez Aí Três mil e quinhentos Reais Aí Muito bem Muito bem Qual é a idade dele Dez anos Dez aninha Pronto Muito bem Está aí É só ligar Repete mais uma vez GDD81 9721 9464 Só venda Só venda Só venda Muito bem Valeu Um abraço Aí Tamo junto Valeu Imagem direta Da feira de cavalo Aqui de Caruaru Nessa manhã Trazendo toda a movimentação Da feira A gente segue em frente Mais um animal Que bonito É mais garanhão Aqui Chega garanhão Está virado Aqui Pronto Tem esse aqui O burro Essa burrinha Boa de carroça Boa de cangaia Boa E lá Quem quiser ligar 9104 3055 Repete mais uma vez 9104 3055 A partir de quanto Para começar Para começar Todo jeito tem Lucas Está por aqui Lá dos produtos Caruaru Olha o tumor É pegada Melhor pipoca Melhor salgadinho Lucas Está feliz com a compra? Primeira Manoel do Carvala Aqui pode confiar E comprar Manoel é gente boa Neto de enrolado Bora mostrar Esse palominozinho É um podrozinho Não é? Uma pequirazinha É Gira ele Acabou de fazer Negócio Pronto Aí vai dar Aquele talento Ajeitar É uma poda Muito bem Aproveita e manda Um abraço para a Vaquerama Na hora Está muito misturado Quem puder Segue Dá o like Curta Compartilha E dá o meduinho Muito bem Valeu minha joia Gente Um podinho de Manoel do Carvalo Mistiço de mangalai Com quarto de milha Para vender Com preço Está aí Arrumado Lembrando que o preço O preço é a combinar É um podo Mistiço de mangalai Com quarto de milho Bonito Qual é a idade dele? Dois anos e um mês Dois aninhos e um mês Dá para vender aqui Ó Daqui a pouco Contar telefone Se quiser adquirir Esse bicho bonito Arrumado Arrumado Está arrumado aí Manoel está por aqui Manoel bom dia Quem quiser ligar para tu Como é que faz Para adquirir DDD 819 819 E o contato é 7902787 Falar com Muito bem E o preço é a combinar Lembrando que ele é um mistiço De quarto de milho Com mangalai E a idade dele Dois aninhos e um mês Quem está por aqui Você quer comprar um cavalo Puro jovem De preferência Da raça especial Quarto de milho Lá tem cavalo Iniciando Tem muito puro Para vender lá também Tem sim Tem puro puro Com documento Tem puro sem documento Lá tem de todo jeito Quem fala é o cliente E o zap é o 98604925 Muito bem É só ligar É questão de frete Coisa fácil É fácil Aí dá rumo aqui o carro Muito bem Repete para saber o zap 98604925 Entre em contato Para comprar o que é bom Isso aí E aqui está os cavalos De ocupar de Guga Aqui Os cavalos ali Bom para vender Destaque para esse animal Aqui com qualidade Muito bem São éguas Uma, duas Três éguas Três éguas Três éguas Três cavalos Muito bem Então aqui Quem quiser ligar para você O zap é o 81894011 Vai lá com o Guga Isso A partir de hoje Querido 3 mil tem animal Tem, tem É até mais barato Hoje Bom dia Teatro Tudo bem Tudo bem O que está achando Da feira de cavalos Está bom aqui Preço bom Muito animal bom Estamos por aqui Hoje prestigiando A feira Quero mandar um alô Para quem hoje Quero mandar um alô Para a cidade de Jaboatão Para o recanto da Nath A gente vai lá em Jaboatão Que deve comer um almoço bom Muito bem Pode ir lá no recanto Aqui em Jaboatão R$10.000,00 O valor R$3.000,00 Gira ele Olha R$3.000,00 é a pedida Muito bem Tem um chorinho Telefone para contato tem Telefone para contato Vem cá Bom dia Bom dia Fala um pouquinho dele aí Por favor Por novo Primeira muda Brutão ainda Para ajeitar né Para ajeitar ainda Quem quiser ligar Quem quiser ligar 9258 9970 E o valor O valor é 3 pontos Tem um chorinho Tem um chorinho Muito bem Gira mais uma vez Aí Está aí Para vender aqui na feira de cavalos Aqui em Caruara Valeu minha joia